Fala galeria ligada aqui no blog do FUTHOKY! Estamos aqui galera com a segunda parte do nosso torneio online Torneio aqui do PES 2017, primeira participação minha jogando online galera Até pra todo mundo perceber aí como é que tá o jogo online, como é que tá rodando Então vamos lá galera, sejam bem-vindos todos aqui no canal Aqui no FUTHOKY tem transmissões toda terça e quinta, 9 da noite, sexta e sábado, às 10 da noite galera E aqui também a galera confere o Brasileirão Virtual, a grande competição aqui dos canais FUTHOKY Também lá do canal Futebol Virtual E vamos lá galera, agora eu tô enfrentando aí a Juventus galera, o time da Juventus Essa aí é a terceira partida galera da fase de grupos, uma partida complicada contra a Juventus Principalmente porque o meu querido adversário é um maldito retranqueiro né velho O cara socou 5 zagueiros ali e tava difícil passar por ele galera, tava difícil Pra quem não assistiu a primeira parte aí, assista né Foi a primeira parte aí com duas partidas da fase de grupo, agora é a última partida da fase de grupos E depois que acabar essa partida aqui galera, começa as oitavas de final E eu recomendo meu amigo que você assista as oitavas de final porque foi épico Um grande jogo galera Então vamos lá velho Tá aí, essa altura do campeonato eu já tava mais acostumando né, com o jogo online Você vê que tava trocando passes melhor E vamos lá cara, o cara jogando com a Juventus E eu já sabia que seria palio duro pra mim essa partida Porque a Juventus é um time muito bom pra jogar campeonatos com ela né Principalmente esse torneio Que é um torneio de 5 minutos galera, partidas de 5 minutos Então, se eu tomasse um gol aqui da Juventus eu sabia que eu não ia conseguir virar o jogo jamais Porque é um time muito forte na marcação Tem 3 zagueiros monstros atrás da Juventus né O Barzagli, o Bonucci, o Chiellini Fora o goleiro também né Buffon no gol, um mito no gol Buffon e nesse jogo tá melhor ainda né Todos os goleiros tão melhor ainda Vamos lá cara, se eu ver ali que o meu goleiro já fez uma defesa 24 minutos do primeiro tempo Um jogo muito pegado galera né Juventus com um bom time italiano É uma equipe que joga muito bem pelo alto também Então eu tinha que tomar cuidado Mas eu gostei muito desse time do Borussia galera É um time muito bom Tem muito toque de bola Tem contra-ataque rápido o time do Borussia E uma equipe que chuta bem a gol também Tem jogo alto também Muito boa na marcação Então galera, vale a pena conhecer esse time do Borussia aí Eu nesse torneio online peguei o Borussia só pra testar online E acabei gostando demais do time galera Vamos lá, é uma pena que vai atualizar o jogo né E vai enfraquecer bastante o nosso grande Borussia Porque o Rúmias vai sair do time né O Rúmias vai pro Bayern de Munique O Gundogan também vai sair do time O Gundogan foi pro Manchester City E o nosso querido Mário Gotts vai voltar Ao Borussia né O Mário Gotts em compensação volta ao Borussia Ele que era do Bayern de Munique Ele era do Borussia, foi pro Bayern E agora ele volta pro Borussia de novo galera Vamos lá Tá 0x0 a partida aí contra a Juventus A segunda partida galera foi incrível Foi um grande jogo Eu quase pari uma criança aqui Na segunda partida que vocês vão ver daqui a pouquinho E vamos lá, vocês veem que Vocês veem que Que jogaram Muita Muita marcação Nessa Juventus E vamos que vamos Olha ali ó Tentando marcar pressão né O cara é meio tonto né Porque ele joga o time todinho pra trás E uma coisa que eu já percebi muito nesse jogo É que você precisa de volume no meio de campo Esse jogo é um jogo que Não dá muito certo correria nele Não dá muito certo também ficar retrancado atrás Né Então é um jogo Que você precisa de gente no meio de campo Pra tocar bola Pra chutar de fora da área Pra te dar variedade de jogada né Não dá muito mais No PES 2016 até dava pra recuar o time atrás Jogava com 5 cara atrás 3 atacantes E você conseguia ganhar o jogo né Porque se acertava lá um lançamento Vinha na correria e fazia o gol Mas esse jogo aqui não tá dando certo não viu galera Eu nunca fiz isso né Mas pra quem gosta de fazer Eu já tô avisando que não tá dando certo A não ser que você encaixe aí um Um contra-ataque aí no Real Madrid por exemplo Real Madrid é um time rápido né Mas a zaga tá muito boa E a zaga tá chegando muito rápido nos lances também Então é um jogo de toque de bola galera Então tem que ter volume No meio de campo Você vê ali que eu tô tocando bastante a bola Tentando varar a retranca do cara Mas olha só A zaga do cara Todinha fechada atrás E o emocionante de jogar Olha esse lance né O cara tinha que chegar batendo Ele quis dominar Ficou na cara do gol ali o Aubameyang E acabou chutando pra fora Lamentável né cara Mas tudo bem né Você vê que a todo momento A internet piscando ali em cima Uma bosta né cara Não conseguia jogar direito nem a pau Tava dando um baita de um delay no meu time Mas aqui é footrock galera Aqui a gente enfrenta dificuldade Vamos lá Olha a zaga como veio E o time também Cansado né Mas Vamos que vamos né galera O normal O grande segredo Pra jogar esse tipo de campeonato Aqui online É você É você ter um elenco bom Olha a escapada que o cara deu E o goleiro pegou Quase tomei o gol aí O goleiro do Borussia me salvou muitas vezes aqui Jogando online Olha lá o lance atrás E meu amigo Desce o balão né velho Desce o cacete Sai metendo o balão meu filho Porque tá osso o jogo né Tá difícil Queria ficar tocando bola ali atrás A zaga vem O ataque tá marcando bem também Os atacantes né Tão muito bem E o cara Deu um start aí Começou a Começou a xingar a sogra Eu não sei o que o cara tava fazendo nesse momento aí Mas foi ele que deu o start E eu tô gravando esse áudio por cima né galera Tô gravando por cima Eu gravei as partidas Eu já disse no outro vídeo E vou falar nesse agora Gravem a partida de vocês Se vocês tiverem como fazer isso Gravem a partida de vocês E analisem ela né Pra ver no que que vocês erram né Isso é uma coisa muito boa Que ajuda muito a gente a melhorar no pés Principalmente pra jogar campeonato Pra entender onde é que a gente tá falhando né Olha lá E aí eu acho que acabou a partida né Foi 0x0 a partida E foi assim galera Que eu consegui me classificar Pras oitavas de final Nesse campeonato O meu número geral ali Tá muito baixo ainda né Porque eu comecei a jogar agora Eu não sei até porque Que tem outros caras Que já tá com Com número grande ali É No modo online Não sei por que disso Eu comecei com o número baixinho né E tá lá galera Oitavas de final Vamos enfrentar o Arsenal E vamos que vamos Tá ali ganhei até GP ali Porque eu ativei aquela tática de falso 9 E esse jogo foi épico galera Vejam esse jogo Né o cara O cara era muito bom também Era um Né Pra passar pras oitavas de final Você tem que dar uma mitada né galera Você tem que ser muito bom Pra passar pras oitavas Porque já é um grande resultado E vamos lá O cara vem tocando ali Errou o passe ó Eu tentei o lançamento por cima Mas a zaga ganha todas O meu ataque já tá bem cansado Vamos lá Lançamento do cara Tô tentando tocar a bola Você vê que já tava bem melhor A minha conexão Foi um jogo pegado galera Foi um belo jogo Olha aí Perdi o ângulo aí Do cruzamento Tente ter cruzado antes Engraçado porque eu tô assistindo de novo Tô assistindo aqui junto com a galera Tô vendo eu jogar aí Eu tenho muito ainda Eu tenho ainda muito aquelas jogadinhas do 16 Eu preciso jogar mais o 17 Pra me adaptar Porque as jogadinhas que davam certo no 16 Não funcionam mais no 17 E olha o contra-ataque do Arsenal O Arsenal é um time muito bom aqui no jogo também Um belo time Olha a jogada ali O cara quase fez um belo gol Maldito É aquele momento que eu grito Chupa Errou E vamos lá 23 minutos de jogo galera Estamos aqui nas oitavas de final do torneio online Daqui a pouquinho sai O próximo episódio aí Próximo A parte 3 né Do nosso torneio E vamos lá Se a galera gostar Eu faço mais isso né É uma coisa que eu achei legal Olha a minha zaga ali Fegando bem atrás ó Aí eu já tava mais adaptado Jogar Jogando online Comecei a jogar um pouco melhor E aí eu dei uma pichotada Galera Acabei levando o gol Olha lá Erro de toque de bola né O cara Me travou ali Na saída de bola Roubou a bola de mim Conseguiu fazer um a zero Com o Alex Santos É uma coisa que tem que ficar muito esperto Nesse jogo galera A saída de bola tá perigosa né Porque Tá fácil roubar a bola no jogo Não tá difícil Os atacantes estão muito atentos com isso né Olha lá Olha o que aconteceu Eu ia tocar de primeiro ó Mas o cara veio e ganhou na dividida de mim E eu acabei levando o gol de bobeira Dei uma bobeira Grande aí E aí meu amigo Tive que correr atrás do resultado Tive que Tive que imitar galera Aí Modo ativado Modo mito ativado né Vamos lá Olha ali a bola A bola saiu pra escanteio A cobrança de escanteio E vamos que vamos Tentei de tudo galera Fazer gol de tudo quanto é jeito Olha a jogada ali Aí o cara O que que ele fez né Ele pegou e retrancou o time né Fez um a zero Partido de cinco minutos O cara retranca Olha o gol que eu perdi aí ó Com a Bameyang Uma merda né cara Quando dá errado Tudo dá errado É foda E vamos lá Vai bater ali com Peter Cech Que também tá um Boleiraço Galera Que no jogo tá Tá fenomenal O grande Peter Cech No Arsenal E vamos lá Pra você que tá assistindo Aí se inscreva Aqui no Foot Rock O canal que joga ao vivo No nível estrela E vamos que vamos Aí acabou o primeiro tempo Olha lá Eu tenho até mais posse de bola Que o cara né O cara conseguiu fazer o gol Uma bobeira minha E aí meu amigo Eu joguei como se não houvesse o amanhã Esse segundo tempo Aí eu fui com a cara E com a coragem Bugalei meu time de correria De tanta coisa Que eu fiz no segundo tempo Pra tentar empatar Essa partida Vamos lá Muito legal né Analisar a gente jogando mesmo Tentei a jogada ali O cara na marcação pressão O Arsenal por si só Já é um time Que fica na retranca É um time bem defensivo Aqui no jogo O Arsenal né Pra jogar no contra-ataque mesmo Olha aí O cara começou batendo em mim Começou a fazer falta E eu comecei a dar soco Em tudo aqui Nesse momento Que puto da vida O cara faz um gol E fica fazendo essa merda aí Mas Aqui é Foot Rock Vamos lá Bater essa falta aí Com o Hummel Ele chuta ali Com o Peter Tchek E a jogada E eu tentando né Você vê pela Pela estamina Do meu jogador Que os cara Tão podrão galera Os cara Tão Pro podraço mesmo Tão muito cansado Olha aí Outra vez que ele marca Ali na saída de bola E essa vez aí Quase que eu levo Outro gol Muito perigoso né Esse time do Arsenal Pra sair tocando bola Ali na frente Porque os atacantes São muito rápidos E eles conseguem roubar Muito bem a bola Galera Então Essa primeira partida Que eu fiz contra o Arsenal Jogando online aqui Foi um sufocão né velho Mas o cara O cara era muito bom Jogador também Tava esperto Ali atrás E Tava difícil galera 65 minutos Do segundo tempo E eu tentando Fazer de tudo Olha a jogada Que encaixei aí O cara Espertão Ali atrás Na zaga E fez a falta Nemim De novo Aí começou A meter A manjuba Nemim O cidadão E eu comecei A ficar Furioso Aqui no footrock E vamos lá Olha a jogada Ali do Olha essa jogada Galera Vejam bem isso Eu enganei o cara Eu trouxe o meu Pra cá Aí a hora Que ele veio Pra cá Ele desmontou Um pouco A zaga dele Aí eu cruzei Olha Olha E o cara Não cabeceou A bola Eu fiquei louco Da vida Fiz a jogada Certinho O cara Ao invés de vir Encabeceando a bola Não sei porque Ele dominou A bola No peito Então É lag Né galera Esses lags Que dão Online Prejudicam Muito a gente Prejudicam Demais Mas por ser O primeiro dia Até que eu achei Que foi bom Olha a jogada Ali pro Aubameyang O cara jogando Na segurança Ali atrás Tá acabando O jogo 75 minutos E vamos lá O cara vem tocando bola Ali com o Arsenal Só dava eu no jogo Só eu Fazendo tudo ali Pra empatar a partida 80 minutos A essa altura O Lazarinho Já tava comemorando A vitória Em cima de mim E vamos que vamos Olha lá Começou a dar start Começou a amarrar o jogo Aí eu tava vendo ali A situação do meu time Eu tava Todo mundo podre já Aí eu peguei E mudei o time Peguei Mudei o time Coloquei Outros jogadores Aí O elenco Eu não conheço Muito bem O time do Borussia Então eu nem sabia Muito bem Quem impor Eu só substituí Mesmo Pro jogador Descansado Pra ver aí O que dava certo 82 minutos De jogo Olha lá Começou a segurar A partida Olha lá O cara começou A amarrar o jogo E aí foi Meu filho Olha a jogada Tá lá Consegui encaixar o passe E o maldito Levou o gol Os 87 Velho Levou o gol Quase nos acréscimos Eu empatei o jogo Com um jogador Que eu tinha acabado De colocar Ramos Fez o gol ali E eu fui a loucura Eu plantei bananeiro Eu fiquei semi-nu Olha lá Pena que ele não deixou Rolar o gol Mas aí vocês voltam aí Galera Só voltar E assistir O cara deve ter ficado Puto Mas eu Eu mereci esse empate O cara fez o gol De mim De uma falha Minha mesmo Ele não provocou Nenhum lance De efeito Na partida E eu acabei Empatando o jogo Olha aí Ele veio de novo Errou o gol também Eu tava com o time Aberto aí E aí galera Nós fomos para os Pênaltis Vocês veem ali O gráfico dele O cara deu um chute No gol Um chute só dele Foi na direção do gol E ele fez o gol Infelizmente Essas coisas acontecem Mas eu consegui Me recuperar Na partida E aí amigão Foi para os Pênaltis E aí foi um Deus nos acuda E eu passei nervoso Nesses pênaltis Fiquei muito bravo Porque o meu goleiro Vocês vão ver aí A lambança E olha lá Eu coloquei o Hummels Para bater o quinto pênalti E vamos lá galera Primeira disputa De pênaltis minha No PES 2017 E foi online Enfrentando O Peter Cech Goleraço Vamos lá Primeiro a bater É o Mictarian Que saiu também Do Borussia Foi para o Manchester United O Mictarian Olha lá galera Eu nunca tinha batido Pênaltis No PES 2017 Era a primeira vez E aí foi né Guardei o primeiro ali O cara ficou No meio Parado Aí a vez Dele Eu tava com o goleiro ali E eu fiquei batendo Palminha né Cantando ali Parabéns pra você Na batida ali Eu também Fiquei no meio O cara chutou no canto Um a um galera Vamos lá Bem devagar Agora eu vou bater No canto Bola pra um lado O goleiro pro outro Chupa A vez dele agora né Eu achei que esse goleiro Do Borussia É meio baixinho Parece Não é um goleiro Que me tem muito medo não Na hora dos pênaltis Olha lá A batida dele E eu Com os reflexos De gato Que Deus me deu Pulei do outro lado né Olha lá Que maravilha Tudo igual galera Até pra quem Nunca viu ainda Uma disputa de pênaltis No PES 2017 Tá aí ó Olha lá Esse pênalti Eu errei Cês viram Onde eu mirei né Cês viram Onde eu mirei E onde o cara chutou Nada a ver né O cara pega E chuta Tudo errado O pênalti E eu tava perdendo De novo galera Atrás do placar Mais uma vez E vamos lá Aí o cara bateu Muito bem E eu precisando Pegar um pênalti aí Um sufoco total Essa partida Mas aqui é Fute rock né Filhão Vamos lá Esse aí Algum Dogan Batendo pênalti É um batedor Muito bom de pênalti Algum Dogan Guardei o meu Ali E o cara Era a vez dele Vamos lá Eu tava muito bravo né Porque o meu goleiro Não tava pulando Nas bolas Olha lá Eu não pulava Nossa Eu ficava puto Depois que eu entendi Que você tem que segurar Antes né Do cara bater O cara tá correndo Pra bater Você já tem que segurar Pra ele pular né Diferente do PES 2016 Que você podia pular Depois que ele batia Aqui nesse jogo Não tá dando certo isso não galera Tem que segurar Pra pular Quando o cara Tá correndo pra bater Olha aí Bati muito bem Esse pênalti E aí se o cara Fizesse Ia acabar o jogo né Ia terminar aqui A minha saga E o cabeça de pneu Dando soco no chão Ali esse maldito E vamos lá velho Aí o cara Tinha que guardar O pênalti Pra decretar a vitória né Demorou Demorou Sentiu a pressão Olha lá Tava sentindo a pressão Bateu E deu uma de Roberto Bajo Chutou pra fora O tiozão ali E a gente foi Pra batida alternada Galera Que partida Viu Aí eu bati muito bem O pênalti E agora É a vez dele né O cara O cara Tava sentindo a pressão Já devia tá Muito puto né Porque eu empatei No finalzinho O cara errou O último pênalti E vamos lá Ele vai bater O pênalti ali Demorou Demorou Tá sentindo a pressão Tá sentindo Tá limpando o cocôzinho E tá lá Perdeu o pênalti Chupa Que é de uva E eu me classifiquei Ali galera Pras quartas de final Do campeonato online O goleiro era o Weidenfeller O Weidenfeller Que o goleiro reserva E tá aí galera Nossa saga Continua No próximo episódio Que vai sair Ainda hoje Galera Episódio épico Aí Com a partida Das quartas De final Galera Foi sensacional Esse torneio Aí E muito obrigado Todo mundo Que assistiu Galera Valeu mesmo Se inscrevam aqui No Footrock Pra pirar o cabeção Olha lá Os lances ali Da partida E eu consegui E eu consegui O empate No finalzinho Foi épico Foi uma grande partida Onde eu não desisti Em momento nenhum Foi sensacional Galera Muito obrigado Todo mundo Se inscrevam Galera E vida longa O Footrock Valeu galera Olha o gol aí Fui Tchau 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 Obrigado.